Fala pessoal, notícia urgente sobre Gustavo Scarpa. O Notcham aceita sim negociar o jogador e agora está na mão do meio campista. Vou trazer essa informação para você que é muito importante. E o momento é esse, Scarpa. Vamos falar também sobre o presidente Sérgio Coelho e Rubens Menin. Rubens Menin abriu o jogo e falou que realmente fez a escolha certa. Vamos falar de mais um zagueiro aí que pode entrar na mira do Atlético. Temos também informação para poder estar atualizando você sobre esse possível zagueiro que pode chegar. E no vídeo de hoje também vamos falar sobre a SAF. Eu prometi para vocês que não vou falar mais de SAF, mas algumas pessoas querendo saber a informação. Então trago para você depois da vinheta. Então você que é novo aqui, cara, se inscreva no canal. Tenho certeza que você vai gostar demais do meu trabalho. Lembrando, começou o mercado de especulação. Aqui eu trago as especulações, mas sempre o que é verdade. Sempre o que está acontecendo e o que realmente pode se tornar reforço para o galo. Não trabalhamos com mentira, não trabalhamos com fake news. Então peça a sua confiança, inscreva-se no canal e depois da vinheta eu volto. É isso aí pessoal, bora começar o vídeo. O vídeo de hoje saiu mais tarde, eu já estava meio preguiçoso aí. Vamos lá, vamos começar falando de SAF. Prometi para vocês que não iria falar mais de SAF, mas está na tela para você acompanhar aí o reposto do VAT. Bruno Muzi, CEO do Galo, afirmou nessa terça-feira, dia 12 de dezembro, que o Clube Atlético Mineiro já bateu uma dívida bancária de R$ 300 milhões entre novembro e dezembro deste ano. Quem não pagou antes vai saber. Desde que o Atlético virou SAF com pagamento, o clube vai evitar de pagar juros cerca de R$ 54 milhões, que seriam gerados para 2024. Ele completa, a SAF do Atlético encontrou o clube com uma dívida bancária de R$ 700 milhões. E segundo o Bruno Muzi, esta é a mais difícil de ser sanada, pois há uma dificuldade em negociar. Porém, resta agora para o clube sanar os outros R$ 400 milhões, além das dívidas com agentes e jogadores. Se fosse aquela SAF, como foi dito no começo, o Atlético viraria SAF pagando todas as dívidas. Mas é uma SAF que vai ser pagada as dívidas em prestação. Então, só trazendo para vocês sobre a SAF, como eu disse, eu não dou minha opinião mais, eu não comento. Eu só torço para que dê certo. E o Rubens Menin, que é o principal dono da SAF atleticana, comentou sobre o presidente Sérgio Coelho e disse realmente que fez a escolha certa. Está na tela para você acompanhar. O presidente do Conselho da SAF, do Atlético Rubens Menin, vai expor nas redes sociais uma série denominando SAF Sem Segredos. O primeiro episódio já foi publicado. Então, você que quer saber sobre a SAF, eles estão fazendo isso aí, que é muito legal. Para mim, deveria ter feito também isso antes, para ficar mais transparente. E o Rubens Menin afirma que acertou na escolha em ter realmente votado para que o presidente Sérgio Coelho fosse reeleito e continuasse a comando do Clube Atlético Mineiro. O presidente Sérgio Coelho, para quem não sabe, ele é um cara realmente sensacional. Sempre que a gente precisa dele, manda mensagem, ele responde na hora, sempre que possível, para resolver os problemas. E ele doa muito do seu tempo para poder estar à frente do Atlético. Então, o Rubens Menin elogiando mais uma vez o presidente Sérgio Coelho e falando realmente que fez a escolha certa. Pessoal, estou deixando o Pix na tela aqui para você que ainda não participou da vaquinha. Quero agradecer o pessoal que participou. Chegamos agora a R$351. Então, lembrando, nossa meta é atingir R$8.550. Se você que não participou, ajude aí. Beleza? Bora agora para o próximo assunto do vídeo. Já falamos sobre SAF, já falamos sobre o Rubens Menin. Daqui a pouco tem notícia urgente sobre o Gustavo Scarpa e está na mão do jogador. O jogador pode bater o martelo, pode definir realmente a situação, se ele vem ou não vem jogar no Atlético. Enquanto eu não falo do Gustavo Scarpa, vai deixando aqui like, porque de acordo com o Ecotranur, o Atlético Fluminense e Botafogo querem contratação por empréstimo do zagueiro João Vitor, de 25 anos. O jogador atualmente está no Benfica, tá, pessoal? Então, a informação que eu trago para vocês é que eu entrei em contato com algumas pessoas, foi me passado que o Atlético, neste momento, não tem aquela prioridade para poder estar contratando o zagueiro, coisa que eu não concordo, na minha opinião, se não for utilizar o zagueiro da base, né? Tem sim que contratar, já que o Hever se aposentou e a gente acompanhou devido às lesões, né? Que o Bruno e o Lemos e o Igor Rabelo estavam impossibilitados, questão de suspensão também de cartão, a gente viu na última rodada que a gente foi a penúltima rodada, perdão, fomos apenas com o Hever, né? E o Igor Rabelo, ou Gêmeos, não me lembro, jogo contra o São Paulo, né? Porque os outros zagueiros estavam lesionados ou suspensos com cartões amarelos estavam impossibilitados, tá? Alguns nomes já apareceram aí, de argentinos, né? Então, a gente continua observando aí para deixar você muito bem informado, beleza, pessoal? Pessoal, vamos bater 500 likes, me dá aquela força aí, ajude o Hulk Magrela aí, é muito importante, dá aquela força, cara, principalmente você que não pode, né, participar da vaquinha aqui, ó, então deixa o like, cara, seu like também ajuda muito, tá? Vamos falar agora o assunto principal sobre reforços, reforços no galo para 2024. Pessoal, vamos lá, o Atlético não mudou uma vírgula, tá? Questão de buscar reforços para a temporada 2024. Rodrigo Muniz, atacante do Fulham, tá? E o Gustavo Scarpa, do Northam Forests, são as prioridades máximas do Atlético para poder estar contratando. Eu não considero o Rodrigo Muniz como uma daquela prioridade, né, como dizem por aí. O Bernar, pessoal, que eu já trouxe vídeo para vocês, o Bernar já manifestou a sua vontade de jogar no Atlético na próxima temporada, já trouxe informação exclusiva para você de amigos do jogador, né, que ele disse que só espera o convite do Atlético para poder estar voltando. Porém, o que acontece? Observação do galo, tá? O Atlético não pretende gastar dinheiro para poder trazer o Bernar agora. Então, caso o Bernar volte para o Atlético, seria só a partir de agosto, né, que o contrato do jogador se encerra em julho do ano que vem. Então, o Bernar, vamos esquecer para esse primeiro momento do começo. Então, o Soteudo, para atualizar, Soteudo não é prioridade do galo, não entrou no radar do Atlético, torcedores que comentaram se o Soteudo poderia ser uma boa, coisa que eu também acho que não seria uma boa, né, pelo que ele vem proporcionando aí algumas confusões dentro e também fora de campo. Sobre o zagueiro, atualizei para vocês, o Atlético disse que o zagueiro não é uma prioridade neste momento. Eis que surge agora a notícia principal do vídeo sobre o jogador Gustavo Scarpa. Isso mesmo, a novela Gustavo Scarpa pode ter um fim. Jogador de 29 anos, tem contrato por empréstimo com o Olympiacos até 30 de 6 de 2024. Olha a notícia sensacional na tela para você acompanhar. Quem trouxe a informação aí, deixa eu dar os créditos aqui, foi o Cris Antony e ele trouxe a seguinte informação. Notícia de transferência. O Northam Forest aberto a oferta de 3,5 bilhões de euros para o Atlético trazer o jogador Gustavo Scarpa. Presta atenção. O brasileiro emprestado ao Olympiacos enfrenta uma decisão, já que o Forest pretende selar o negócio. Scarpa trocará a Europa pelo futebol brasileiro? Então, meus amigos, segunda informação, né, o Northam estaria realmente agora disposto a estar negociando o jogador e esta é uma ótima notícia. Então, já que o Northam está aberto a aceitar a proposta de 3 milhões de euros para poder vender o Gustavo Scarpa, agora, literalmente, o Gustavo Scarpa precisa tomar a sua decisão. Está nas mãos do jogador, está nas mãos do Gustavo Scarpa tomar a decisão e decidir se ele volta ou não volta para o futebol brasileiro. Então, é este momento, já que o clube inglês está disposto a selar esse acordo, está disposto a vender o jogador, então, nada mais justo, na minha opinião, do Atlético, né, mais uma vez aí, entrar em contato com o Scarpa e cobrar ele realmente aí, se ele quer ou não quer voltar para o futebol brasileiro. O Lucas Tanaka trouxe uma informação, né, que o Scarpa ligou para o Filipão, conversou com o Rodrigo Caetano, trouxe para vocês no vídeo de ontem e hoje o Everton Guimarães no programa Os Donos da Bola, confirmou, sim, que houve um bate-papo entre o Gustavo Scarpa e o Rodrigo Caetano, entre Filipão e o Gustavo Scarpa. Para matar o vídeo sobre o Rodrigo Caetano, não há certeza para que ele fique para 2024. Como eu disse para vocês, o presidente vai fazer o possível e o impossível para ele ficar, mas depende do diretor se ele vai ou não vai para o Clube Paulista ou Corinthians. O outro ponto determinante é que a família do Rodrigo Caetano quer, né, ficar aqui em Belo Horizonte, já que lá a gente sabe que, ao contrário daqui, é um pouco mais violento, principalmente, né, se tratando de torcidas organizadas que cobram bastante, né, o diretor e os próprios jogadores, beleza? Por essas informações do vídeo de hoje, você que não é inscrito, inscreva-se no canal que hoje à noite eu ainda volto com o Mercado da Bola para você ficar muito bem informado. E aí Tchau, tchau.